Vamos lá então, as diabruras de uma sogra apaixonada, esse cordel aqui eu vou fazer a apresentação dele porque esse cordel ainda não está gravado no canal e ele é o cordel de número 809, tá bom? Juraci e família estamos vendo na TV, grande abraço! Então vamos lá, eu vou apresentar esse cordel como se eu fosse gravar ele aqui no canal normal, vamos lá! Literatura de cordel, não, não é assim, tem que contar até 3, 1, 2, 3 Literatura de cordel, imagens do sertão, aqui João Carlos Espíndola com mais uma gravação de romance de literatura de cordel pra você E dessa vez, meu amigo, minha amiga, nós vamos gravar aqui o cordel de número 809 de um total de mil romances de literatura de cordel que nós pretendemos gravar aqui no canal Imagens do Sertão E se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal eu peço a você que procure aí o botão inscrever-se e deixe-nos aí a sua inscrição É muito importante, ative as notificações do YouTube para que o YouTube possa te avisar toda vez que nós gravarmos aqui um novo romance de literatura de cordel Eu agradeço a todos os seguidores que têm contribuído aí com o nosso canal através do Pix, jcspindola.gmail.com É o nosso e-mail, o espindola não tem E, é do jeito que está escrito jcspindola.gmail.com De segunda a sábado, nós temos gravação ao vivo aqui no canal Imagens do Sertão Literatura de Cordel Venha participar conosco Ative as notificações do YouTube porque assim o YouTube te avisa toda vez que nós estivermos aqui ao vivo O romance que nós vamos ler aqui agora é do autor Ildemar de Araújo Costa E é o nosso romance de número 809 de um total de mil romances de literatura de cordel É uma grande vitória em um ano e meio gravar 809 romances O autor é o Ildemar de Araújo Costa O romance é As Diabruras de uma Sogra Apaixonada Vamos lá A internet travou aqui, mas vamos lá Lembrando que estamos ao vivo Direto do canal Imagens do Sertão Eu, meu filho Ele vai editar esse vídeo para postar aqui depois Leitores, a minha história traduz a forte paixão Que tinha uma coroa pelo seu genro João Vou narrar neste momento Amor, Vingança e Tormento Numa clara narração Minervina dos Prazeres Viúva já consolada Morava com sua filha A qual estava casada No princípio eram flores Vindo depois de sabores De uma sogra apaixonada A família bem pequena Morava em Belo Jardim João era carpinteiro Mas não achava ruim A mulher boa modista Diziam ser um artista Com agulha e manequim Minervina bem vaidosa Apesar dos seus quarenta Era mulher decidida E com cabelo na venta Ao tomar aperitivo Olhava com atrativo O seu genro João Pimenta O rapaz logo a princípio Não dava muita atenção Porém o olhar da sogra Vinha na sua direção Ele saia calado Bastante preocupado Com toda a situação Um belo dia modista Recebeu uma mensagem Falando de uma encomenda Que dava grande vantagem Ela falou com João E tendo a autorização Arruma sua bagagem A sogra disse consigo Vai ser agora meu chapa Aí depois desta viagem Você de mim não escapa Ou vai ceder meu capricho Ou então vai virar lixo Porque comigo é no tapa De manhã muito cedinho João levantou do leito A mulher estava longe E ele um pouco desfeito A sogra lhe disse agora Sua mulher foi embora Mas eu faço o mesmo efeito Ele fez que não ouviu Aquela declaração Tomou somente café Evitando comer pão Saiu para trabalhar E foi pensando no lar Como honesto cidadão Minervina dos prazeres Pensando em sua conquista Foi ao salão de beleza Para dar melhor na vista Comprou batom e peruca Armando a sua arapuca Com ares de anarquista João chegou do trabalho E viu a velha faceira Ela disse meu filhinho Venha curar a canseira Bote a sua cabecinha No joelho de mãezinha E caia na dormideira Ele tornou a sair Pensando na sua vida E andou pela cidade Parecendo alma perdida Procurando distração Sentiu que sua visão Para frente foi atraída Era um circo gigantesco Com luzes para todo lado Ele comprou uma entrada E ficou ali sentado Viu que na primeira fila Estava um forte gorila De tamanho avantajado João perguntou ao dono Do circo neste momento Por que aquele animal Estava sem movimento Nem parecia um vivente E sim um inconsciente Feito de barro e cimento O dono então respondeu Este macaco é safado Depois que a fêmea morreu Ficou assim invocado Ele vive triste e paca Tá sempre com a macaca Mas sem a bicha de lado João teve uma ideia Pensando de modo assim Minha sogra enxerga pouco Pois tem a vista ruim Ao dirigir faz besteira Pois sempre atropela freira Pensando que é pinguim Então sem ter mais demora Fez a seguinte proposta Me alugue este macaco Que vou ganhar uma aposta Uma noite é o bastante E quero que nesse instante O senhor dê a resposta O dono disse Eu alugo Macaco burro cavalo Preciso ganhar dinheiro O bicho é sempre vassalo Na lei do mestre urubur No natal morre o peru Mas rezam missa pro galo João saiu com um macaco Que parecia demente Segurava uma corda Seguindo sempre pra frente O bicho de grande venta Tinha um metro e setenta Fora o rabo de serpente A sogra tinha saído Em busca de novo drama No armazém da esquina Tomou um copo de cana E esperava por João Encostada no balcão Planejando seu programa João entrou pelo fundo E não acendeu a luz O macaco no escuro Quase derruba o chapuz Botando o bicho no leito João voltou satisfeito Com passos de avestruz Foi direto no armazém Onde estava Minervina Ela já meia chumbregada Lamentava a sua sina E quando avistou o João Sentiu nova reação Dizendo tu me fascina Ele disse meu amor Vou para casa dormir Daqui a cinco minutos Você poderá sair Mas deixa a luz apagada Pois eu quero uma namorada A qual só possa sentir João entrou pela frente Depois saiu pelo fundo E a sogra entrou na casa Sentindo um amor profundo Na imensa escuridão Foi no quarto de João Na maior treva do mundo Passou a mão no macaco Como se ela fosse a dona E disse meu amorzinho Vá tirar essa japona Agora genro querido Conhecerá o sentido Deste amor que veio à tona Beijou a boca do bicho Beijou a boca do bicho Beijou a boca do bicho Beijou a boca Beijou a boca do bicho Beijou a boca do bicho Beijou a boca do bicho Ai ai Calma ai meus queridos Deixa eu me recompor aqui Ai meu Deus do céu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pessoal Eu peço desculpa Pra vocês De verdade mesmo É que não tem como Vamos lá Eu prometo Que eu vou tentar ler o romance Eu peço desculpa Mas não tem o que fazer Eu peço mil perdões Mil perdões Desculpa Eu sei que atrapalha o romance Eu peço desculpa Mas não consigo me controlar Pessoal Vamos lá Passou a mão no macaco Como se ela fosse a dona E disse Meu amorzinho Vá tirar essa japona Agora genro querido Conhecerá o sentido Deste amor que veio à tona Beijou a boca do bicho Dizendo coisa bacana Meu filho Seu beijo tem O sabor De uma banana Teus lábios de vitamina Pertencem Aminervina A tua linda Eu sinto muito Eu sinto muito Ai meu Deus Eu sei que atrapalha o cordão Mas não tem o que fazer Não tem o que fazer Beijou a boca do bicho Dizendo coisa bacana Meu filho Seu beijo tem O sabor De uma banana Teus lábios de vitamina Pertencem Aminervina A tua linda Cigana Foi um macaco Sentindo O bafo De aguardente Se remexeu E saiu Do estado Inconsciente A lembrança Da macaca Fez abrir Grande matraca Dando um grunhido Contente A sogra Se arrepiou A sogra Se arrepiou Porém Voltou a batalha Sentindo A unha Do bicho Cortando Feito Na valha Ela disse Tremendão Tens unhas De gavião A sogra Se arrepiou A sogra Se arrepiou Porém Voltou a batalha Sentindo A unha Do bicho Cortando Feito Na valha Ela disse Tremendão Tens unhas De gavião Mas nada Disso Atrapalha Minervina No delírio Beijou O grande Cangote O macaco Se encolheu Já pronto Pra dar O bote A cama Caiu no chão E naquela Confusão O bicho Dava Pinote João Meio Temeroso A luz Da casa Acendeu Nos braços Do king Kung A mulher Enlouqueceu Veio até O delegado Que ficou Petrificado Com o que Aconteceu A sogra Foi pro hospício Fazendo Muita careta E João Para a cadeia Após sair Na caneta Após cair Na caneta O macaco Sem destino Saiu com ar De cretino Carregando Uma maleta Aqui terminou A história Versando Toda a ocorrência Apesar Do triste Drama Não escrevi Indecência Contei O fato Fiel No livrinho De cordel Que tirei Da consciência Eu vou ler o final De novo Aqui terminou A história Versando Toda a ocorrência Apesar Do triste Drama Não escrevi Indecência Contei O fato Fiel No livrinho De cordel Que tirei Da consciência Literatura De cordel Imagens Do sertão Ei meus amigos Quem tá comigo Aí meus amigos Meus amigos Quem chegou Agora dá o like Quem tá comigo Aí Quem chegou Agora Agora E não deu o like Quem chegou Agora E não deu o like Aí meu amigo Deixa aí o like Pessoal Falar um negócio Pra vocês O negócio É complicado Cintia Vieira Está comigo O Agnaldo Está comigo A Maria de Jesus A Jurani Pessoa Ai ai É bom rir Né pessoal É bom Porque alegra A noite da gente A Josefa Vieira Com seu Caetano Está comigo A Juracir Pinheiro Também A Tereza Gomes Tem mais alguém Aí comigo A Lúcia Riguete Eita macaco Rapaz A Vera Doida Fala sério Rapaz Fala um negócio Pra vocês Aqui Quando eu A Maria A Maria Sempre falou Quando eu Quando eu era Jovem Assim Jovem que eu falo Com 18 anos Não 17 né Eu casei muito novo Eu casei muito novo Aí Antes de eu casar Com a minha esposa Antes de eu namorar A minha esposa Eu namorei Uma moça né Que devia ter A mesma idade Que eu Uns 17 18 anos né Olha Tem comentários Que eu não li Será Catarine Vieira Catarine Oi Catarine Tem mesmo Cara Tem comentário Que eu não li Valdemar Silva Ô pessoal Peço desculpas Tá pessoal É que realmente Eu tô sozinho Aí Os meus filhos Que me avisam Eles falam assim Pai Tal pessoa Comentou Tal pessoa Falou isso Aí eu respondo Aqui Entendeu Ó A Catarine A Catarine Vieira Eu acredito Que ela é filha Da Josefa Com seu Caetano A Catarine A Cíntia Vieira Olha que legal Pessoal Tem um monte de gente Aqui Comentou Eu não vi Mas vamos lá A Mariene Santos A Cíntia Vieira A Falou do Caio Que o Caio tá bem Graças a Deus O Léo Costa O Antônio Camelo A Juraci Pinheiro Valdemar Silva De Viana Maranhão né Viana é Maranhão Lá na Baixada Onde o pessoal Fala Tá reno Na verdade O pessoal fala assim Tá reno Ó Eu vou procurar Esse cordel Pra você Meu amigo O tweet No inferno Mas Eu vou Eu vou te pedir Um favor Caiapó Pega esse comentário E comenta ele Em algum vídeo Do canal Qualquer vídeo Do canal Fala Eu quero ouvir O tweet No inferno Tá bom Comenta lá Qualquer vídeo Do canal Que você quiser Porque aqui No bate papo As mensagens Vão ficando Uma por cima Da outra E depois Eu não vou ver mais Tá bom Comenta lá Em qualquer vídeo Do canal Tereza Gomes Falou aqui A A A Cíntia Vieira Tá comigo A A Carla Silva Tá aqui É Jurani Obrigado Jurani Realmente Tem Tem Comentários Que eu não tinha lido A Catarina Vieira A Catarina Vieira Ela tá aí com você Josefa Na sua casa A Carla Silva Tá aí com você Na sua casa Ou tá da casa dela Assistindo Olha só O que que acontece Então Eu ia contar Essa história Quando eu era Mais jovem Né Dezessete anos Eu namorei Uma moça Mais ou menos Da mesma idade Que eu Na época E a mãe dela Tinha 54 anos Pessoal Essa velha Quase me deixa doido Ó Fala um negócio Pra você Se eu não fosse Um cara centrado Se eu não fosse Um cara centrado Que eu sempre fui Eu tinha me lascado Com essa velha Ô pessoal Eu 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 tô falando Assim velha Mas deixa eu falar Um negócio Pra vocês aqui Ó Velha No bom sentido Tá Eu não tô falando Assim Por exemplo Que a pessoa Que tem 50 anos É velha Não foi isso Que eu quis dizer Peço até desculpas De verdade Peço desculpas Mesmo Não foi isso Que eu quis dizer Não Uma pessoa Com 50 anos Não é velha Né Mas assim A mulher Ela quase me deixava doido E pra onde eu ia Essa mulher Ia no meu encalço Eu tinha 17 anos Né Cabeça fraca Mas graças a Deus Eu falo pra vocês Com toda sinceridade Mesmo do coração Deus me deu forças E aquela oração Do Pai Nosso Sabe É Não nos deixeis cair Em tentação E graças a Deus Deus não deixou E eu me livrei Daqueles satanás Porque era o satanás mesmo A velha Era o próprio diabo Inferno Dizendo na minha vida E até que Deus me livrou Graças a Deus Aí Deus me livrou Geral Me livrou dela Da filha dela Aí eu conheci A minha esposa Casei com a minha esposa E já estou aí Com a minha esposa A todo esse tempo Mas é difícil O negócio não é fácil não É A velha Era o cão Chupando manga Vamos lá Vamos ler aqui A língua Da minha sogra Do autor Minelvino Francisco Da Silva Minelvino Francisco Da Silva Esse cordel é bem pequeno Nós vamos já terminar A transmissão Minelvino